A lei do voto é esperança. Acho que ela abriu os caminhos para que a gente pudesse continuar tendo a esperança de que a gente pode viver numa sociedade digna, numa sociedade igualitária, que a gente conquiste de uma vez por toda a paridade. Por mais que pareça que é algo muito natural já para a gente, não é tão antigo assim. Tem somente 91 anos, né? A gente deve muito a essas sufragistas que encararam todo o machismo, todas as violências para conseguir desbravar esse espaço. E até hoje a gente ainda tem que continuar desbravando esse espaço porque garantir o voto feminino foi só o primeiro pontapé, né? A gente agora tem muita coisa pela frente para conquistar. Hoje a gente bateu o recorde nessa última eleição e mesmo o recorde de participação feminina ainda representa somente 18% dos eleitos na Câmara de Deputados e 15% no Senado. A gente quando fala de mulheres na política, obviamente a questão da representação, da identidade, de ter ali outras mulheres nos representando é muito importante. Mas muito além disso é o debate da importância das mulheres na política porque as mulheres elas são as principais afetadas pela maioria das políticas públicas do Brasil. Então são as maiores usuárias dos serviços públicos, conhecem melhor as cidades, os territórios circulam mais. Então quando você coloca as mulheres nesse espaço de formulação das políticas públicas, elas provavelmente vão ter muito mais vivência para poder promover e pensar políticas públicas sejam de fato qualificadas e que atendam a população na sua efetividade, né? E não só a partir de um olhar que você pensa que pode ser. Eu adoraria ver um momento que a gente realmente conseguisse atingir 50% de mulheres candidatas e depois ainda 50% de mulheres ocupando as cadeiras dos parlamentos do Brasil afora. Esse direito é nosso, de todas nós.